Matheus, não pode usar a mão, vai! Isso! Chuta pro papai, chuta... Com a mão não, vai! Pega, pega, só o pé! Chuta pro papai agora! Busca pro papai, sem a mão, sem a mão, só o pé! Vamos fazer o gol, vamos fazer o gol! Olha lá o gol! Isso, chuta pro papai! Isso, não pode usar a mão, vai! Não pode! Não, não! Agora vamos fazer o gol, vamos fazer o gol! Vamos fazer o gol! Aqui, vamos fazer o gol aqui, ó! Pega lá a bola! Não pode usar a mão! Não pode usar a mão, isso, só o pé! Isso, agora o papai vai chutar pra você! Faz o gol! Vamos fazer o gol, vai! Tchau! Obrigado.